Boa noite, oi meu nome é Karina Padilha e eu irei falar de os perfeitos hoje. Então, no outro vídeo, nós estávamos falando que a doutora Gabi procurou a Tali e ela fez uma aposta para a Tali e para o Zane, que era assim, o digamos seria ruim e bom, bom é para a Tali, mas que ela iria fazer a mesma coisa da doutora Gabi. Ela iria trabalhar nos APCA e ela falou que o Zane fez os trabalhos e trabalhinhos é para ela. E desde que ela falou isso é para a Tali, eu tomei mais ou menos com esse doutora Gabi gente, apesar que ele demonstra nada demais, entendeu? Ele demonstra um super super é perfeito, mas o super legal. E nisso, a Shai, ela arruma uma gangue, que ela mostra uma gangue, né? eles, o tipo, o tipo, os crimes, mas ela começa a manchar a pele dela com sangue. Isso, a hora que a 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 amigas certo mas a o chai ela se sente muito atraída é pela etale é porque ela acha que a etale roubou o namorado dela ela acha que a etale é uma traidora na hora que ela acha que a etale ela não viu ela não deu o remédio que o cura para ela e deu para o zani aí ela se sentiu muito mais atraída pela etale que ela poderia sentir e nisso o zani é fala para a etale que eles tinham que o fugir porque ele estava sentindo muita dor de cabeça e ele acha que ele poderia vir a óbito a morrer e nisso eles foram e armaram a fuga e ele assim ele vai e tira o bracelete com muito custo é dele da etale ele arruma o turminha igual o falso o perez é para aí é com ele levar para a fumaça e agora gente como eu você acha que irá ser a chegada dessa turma louca o dos aperfeitos agora na fumaça e amanhã amanhã porque hoje eu não vou falar eu faço o seguinte likes e se inscrevam no canal e aí amanhã é cedinho eu faço o vídeo eu falava se eu tiver 20 likes hoje amanhã a oito horas da manhã amanhã ele saiu um vídeo aqui ok então tá beijos tchau tchau tchau